Vamos falar agora sobre a automonitorização glicêmica. A automonitorização glicêmica é sem dúvida a ferramenta que auxilia a pessoa com diabetes a relacionar seus hábitos de vida, alimentação e a prática de atividade física ao seu esquema de tratamento. Nesse slide, é possível visualizar uma sugestão de frequência de testes de glicemia capilar proposta pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Em resumo, a pessoa com diabetes em condição clínica estável pode realizar um número menor de testes de glicemia capilar. As pessoas com diabetes em condição clínica instável e com mau controle devem intensificar a automonitorização glicêmica. É importante orientar as pessoas com diabetes que não possuem um monitor de glicemia a procurarem a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa para realizarem a automonitorização glicêmica conforme a necessidade pactuada com a equipe de saúde. Importante que a pessoa com diabetes saiba que a automonitorização, quando se fala em automonitorização, isso vai além da glicemia capilar. É importante que a pessoa com diabetes monitore também sempre a pressão arterial, as gorduras no sangue, o peso corporal e o uso de cigarros. Os testes de glicemia capilar devem ser registrados para avaliação do controle glicêmico. Nesse slide, é possível visualizar o modelo de um diário de glicemia. A pessoa deve ser orientada a preencher o diário da seguinte forma. Colocar a data que aquela glicemia está sendo realizada, o horário, o tipo de refeição que está relacionada com aquela glicemia, se café da manhã, almoço, jantar, lanche intermediário, o período que essa glicemia está sendo feita, se antes da refeição ou se duas horas após a refeição. Além disso, a dose e o tipo de insulina administrada ou a medicação utilizada naquele horário. E também é importante que a pessoa com diabetes registre alguma intercorrência ou alguma ação que possa estar relacionada com aquele resultado de glicemia. Uma medicação nova ou algum alimento novo consumido, ou se naquele dia foi um dia de doença, de gripe, de resfriado, de febre. Mas atenção, somente o preenchimento do diário não vai levar à melhora ou à manutenção de um bom controle glicêmico. A pessoa com diabetes, ela tem que ser capacitada e incentivada a avaliar o diário diariamente e tomar atitudes necessárias para a melhora desse controle glicêmico. E é fundamental que a equipe de saúde avalie o diário junto com a pessoa com diabetes a cada visita, a cada encontro que a equipe de saúde tenha com uma pessoa com diabetes. A automonitorização glicêmica, muitas vezes, precisa ser intensificada. Em que momentos? No início do tratamento, no ajuste da dose do medicamento, na mudança de um medicamento ou de insulina, em episódios de hipoglicemias graves ou até mesmo quando a hemoglobina glicada apresentar alterada com uma glicemia de jejum normal. Em outros momentos, é possível reduzir os números de testes de glicemia capilar. Por exemplo, quando a pessoa com diabetes apresenta uma condição clínica estável ou quando a hemoglobina glicada está apresenta-se normal e com uma baixa variabilidade dos resultados dos testes.